Jornal da Manhã. A partir de agora, a Cultura FM apresenta Jornal da Manhã. Tudo o que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Você ouve agora, no Jornal da Manhã. Caso de estudante universitária, vítima de cyberbullying, Belém gera alerta sobre a violência na internet. Sol em dois mil e dezesseis, mais de quarenta e dois milhões de brasileiros sofreram algum tipo de crime virtual. O assunto também é tema do comentário do advogado Paulo Barradas na coluna direitos do cidadão. No sudeste paraense, polícia civil desarticula a quadrilha que realizava assaltos a bancos na região. Brasília, presidente Michel Temer nega interferência em poderes para reduzir crime com crise com o Supremo Tribunal Federal. E o ministro Edson Fachin do STF reconcede mais cinco dias para a Polícia Federal concluir investigação sobre o chefe do executivo. Trabalhadores têm até o dia trinta de junho para retirar o abono salarial referente ao ano base de dois mil e quinze. No Pará, mais de quarenta e uma mil pessoas ainda não fizeram o saque. Número de inadimplentes reduz meio por cento. Mais cerca de trinta milhões de brasileiros ainda estão com contas em atraso, a maior parte na região norte do país. No esporte, o Paissandu representa o nosso estado, jogando hoje em Campinas, São Paulo e paraenses fizeram bonito no campeonato de judô na Bahia. E hoje, treze de junho, é dia de Santo Antônio. Você vai conhecer histórias de fé e devoção ao santo casamenteiro e das causas perdidas. São sete horas e oito minutos na Grande Belém. Bom dia pra você que nos acompanha aqui na Cultura FM hoje, terça-feira, treze de junho em dois mil e dezessete e aqui ao meu lado, Joana Melo. Bom dia, Joana. Bom dia, Erlan Ferreira. Bom dia também pra você ligado aqui na Cultura FM. Começa agora o Jornal da Manhã ao vivo na sua noventa e três vírgula sete e também no portal cultura ponto com ponto BR. Jornal da Manhã, informação na sua sintonia. Caso de estudante universitária vítima de cyberbullying em Belém gera alerta sobre a violência na internet. Só em dois mil e dezesseis, mais de quarenta e dois milhões de brasileiros sofreram algum tipo de crime virtual. Confira na reportagem de Felipe Feitosa. Uma estudante de direito de uma faculdade particular em Belém foi alvo de ataques em uma rede social por conta de suas características físicas no grupo de aplicativo de mensagens composto por nove pessoas da mesma turma do curso. A vítima foi comparada a personagens de desenhos animados e teve fotos que sofreram montagens. A estudante se sentiu ofendida e procurou a polícia. A delegada Leina Souza afirma que se trata de cyberbullying. É uma das formas que se materializa o crime de bullying, né? O bullying já tem legislação, mas ele não está num artigo. Então o bullying pode ser materializado através de vários crimes, entre eles a difamação, lesão, até estupro pode ser bullying. A estudante de direito atualmente passa por tratamento psicológico. Os autores do crime estão respondendo civil e criminalmente. Segundo dados de uma provedora de soluções cibernéticas, só em dois mil e dezesseis, mais de quarenta e dois milhões de brasileiros sofreram o cybercrime, que são práticas ilícitas na rede mundial de computadores, redes sociais ou aplicativos. O especialista em direito e tecnologia da Universidade de São Paulo, Spencer Seedle, detalha esse tipo de crime. Numa classificação mais restrita, os crimes informáticos ou os cybercrimes propriamente ditos, são aqueles crimes que só podem ser cometidos através de um meio informático. Dentre eles a invasão informática, a intrusão informática, o cyberterrorismo, cyberbullying, cyberstocking, contaminação de malware e assim sucessivamente. Esses delitos só podem acontecer através da internet ou através da informática em si. Na opinião da diretora da Escola Superior de Advocacia da OAB C São Pará, Cristina Lourenço, o Código Penal Brasileiro precisa de transformações para acompanhar este cenário. O código ele prevê algumas condutas que você já faz, mas faz pelo meio do computador, por exemplo, colúnia, difamação, uma injúria, que você ao escrever que alguém é isso, que alguém é aquilo, tá praticando um crime contra a honra, mas utilizando um meio que é o meio virtual, o meio digital. Agora nós temos a lei Carolina Dicma, depois que vazou aquelas fotos daquela atriz, que também foi colocado pra que fosse combatido esse tipo de crime e temos outros crimes que precisam efetivamente de uma cobertura penal, que aos poucos vai sendo trabalhado, vai sendo colocado à disposição pra combater. Quem passou ou vivencia esta realidade precisa tomar certas medidas para resolver a situação. O especialista em direito e tecnologia Spencer Sido explica o que se deve fazer. O que essa pessoa deve fazer é resguardar esse meio informático, capturar as telas, ou ir até um cartório e pedir que o escrivão no cartório notarize as telas identificadas, ou seja, que ele informe que aquele conteúdo que está naquela tela, naquele meio, naquela rede social, diz respeito à verdade dos fatos, e a partir disso buscar um órgão de polícia, registrar um boletim de ocorrência adequadamente, sempre entendendo que o crime informático tem a sua materialidade muito mais na mão de quem é vitimizado do que na mão da polícia. Se você for vítima de algum tipo de crime virtual, as autoridades recomendo que procure a delegacia mais próxima ou denuncie por meio do número um oito um. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio. Direitos do Cidadão. Nós seguimos falando sobre o assunto agora com o advogado Paulo Barradas, que destaca a importância das denúncias para combater crimes na internet. Confira. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. O nosso tema de hoje são os crimes praticados pela internet, os cibercrimes. Na verdade, muitos podem ser os crimes praticados por esta plataforma, que vão de pedofilia, de racismo, de ameaças, de injúrias, de difamações, até desvio de dinheiro de conta, né? Que é o furto, normalmente fico qualificado. Enfim, muitas são as possibilidades do cometimento de crimes através deste meio tão popular hoje, tão democrático, que é a internet. Um deles é o bullying. O bullying, quando praticado por esta modalidade, ele se torna mais grave, pior, para quem vai ser apenado pela prática deste crime. Aquele mediante que ainda pratica bullying, ele deve ser processado e ele, caso não comprove a sua inocência, deve ser condenado. E aí o bullying, normalmente, ele atenta contra a honra da sua vítima. O fato deste bullying ter sido praticado pela internet, ou seja, as vistas de muitas pessoas, o que aumenta a gravidade do delito, porque atenta contra a dignidade da vítima, contra a imagem pública da vítima, e ele é um bullying agravado quando cometido pela internet por essas condições. Deve ser seriamente reprimido, seriamente punido, e se praticado por pessoas que ainda não tem responsabilidade, também, ainda não tem responsabilidade penal, também deve ser apurado à luz do estatus da criança e do adolescente. Eu sou Paulo Barradas para os direitos do Brasil. Você ouve Jornal da Manhã, pelas rádios Cultura FM e Onda Tropical. São sete horas e quatorze minutos. O Pará é notícia. No sudeste paraense, polícia civil desarticula a quadrilha que realizava assaltos a bancos na região. A correspondente Kélia Santos tem os detalhes. Os onze presos e uma adolescente apreendida foram apresentados nesta segunda-feira pela polícia civil em Belém. A ação que resultou na prisão da quadrilha foi realizada no último dia sete na cidade de Parauapebas, sudeste paraense. Segundo a delegada adjunta da polícia civil, Cristiane Ferreira, no bando, poucos são paraenses. Uma quadrilha altamente organizada, que já tinha atuado em outros estados, talvez nos provocou, considerando que já investigava a quadrilha, que já salvaram grandes parceiros no combate da criminalidade, não somente na modalidade de roubar bota. O coronel Sandro Queiroz, comandante de missões especiais da polícia militar, explica que na chácara onde o bando se escondia no município de Parauapebas, houve um confronto. Um integrante da quadrilha foi morto. Durante a operação, quatro pessoas ainda conseguiram fugir. No final, três indivíduos do mesmo bando ainda tentaram fuga, estavam escondidos dentro do caminhão e quando nós fizemos a abordagem desse caminhão, é que houve refrega, onde um indivíduo foi morto. Nessa chácara foram apreendidos um fuzil, munição, seis bananas de dinamite, quatro carros e outros materiais que seriam usados para roubos a bancos na região e municípios vizinhos. A origem dos produtos será investigada pela polícia civil, como esclarece o coronel da PM, Sandro Queiroz. A ação das polícias civil e militar do Pará teve apoio do departamento de inteligência do estado do Maranhão, ressalta o diretor de polícia especializada, o delegado Silvio Maués. Esse trabalho muito integrado com as outras unidades permanentemente é que temos oportunizado em várias populações a antecipação e outras vezes após o conhecimento de fato a repressão efetivamente falando das condutas que chegam a ser resauridas por bancos armados. Kélia Santos, Rede Cultura de Rádio. Encontra o debate o fortalecimento do turismo na região do Marajó. O correspondente Edelson Vale tem as informações. O município de São estará seguindo na manhã de hoje o primeiro seminário regional para a apresentação do projeto FITA, Ser Internacional do Turismo Amazônico. O evento é uma realização do governo do estado do Pará por meio da Secretaria de Estado de Turismo em parceria com a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Pará, a FACIAPA e a Associação Comercial de Soura e Ascom. O seminário ocorrerá na sede das com o início às dez horas e contará com a presença do prefeito de Soura e Guto Gouveia que na oportunidade apresentará e discutirá propostas para o incremento do turismo na nossa região. O destaque para Soura. Adenal Ergói, secretário de Estado de Turismo do Pará, estará presente no encontro e explanará aos atores do setor as propostas do governo do estado para alavancar o turismo no Marajó. De Soura e Adelson Vale, Rede Cultura de Rádio. São sete horas e dezessete minutos. A seguir no Jornal da Manhã. Você confere que trabalhadores tem até trinta de junho para retirar o abono salarial referente ao ano base de dois mil e quinze. E número de inadimplentes reduz meio por cento. É daqui a pouco aqui na noventa e três vírgula sete. A gente volta já. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. Minuto da justiça. Meu nome é Paminonda Gustavo. Nós vamos falar hoje de autorização de viagem de criança e adolescente. Quem pode e não pode e precisa e não precisa. Olha, se aí vocês vão viajar eh pra fora, não fique só prestar atenção no negócio de tá atrás de arrumar valisa, de negócio de botar pato no paneiro, de tá levando eh zinho de cupul, tá levando pulpa dessa aí. Você tem é saber também de tirar a autorização. Primeira coisa, não deixa por uma hora. É embora a Tênia, o juizado da infância, tanto na rodoviária como na no aeroporto, mas você precisa ir na vara da infância, que é aqui em Belém, na Tamandaré e em todos os fóruns do interior. Não deixe por uma hora, porque às vezes precisa tirar uma xeroca, precisa tirar um documento, um negócio de alguma coisa que você precisa, às vezes você não é o pai do gentil, tem a autorização, então não vão deixar pra última hora, que aí vocês vão se lascar, que aí vocês vão ficar com um pato no paneiro e o filho na rodoviária no aeroporto, é não vão poder embarcar. Meu nome é Paninona Gustavo, você está no escuta, mano, meu recado, um programa do Poder Judiciário do Estado do Pará. Ler é uma viagem incrível e muito mais gente pode embarcar nessa viagem. Leia e compartilhe. Doe o livro que você já leu pra que alguém leia também. Faça sua doação na Sede da Cultura, Rede de Comunicação, Avenida Almirante Barroso, sete três cinco. Pra saber mais, acesse pa.gov.br barra leitura. Show de lançamento do CD e DVD do projeto Cantar o Lar. Nesta quarta, oito da noite, no Teatro da Paz. Apoio, cultura, rede de comunicação. Voltamos a apresentar, Jornal da Manhã, previsão do tempo. De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Assemas, céu com pouco sol e muitas nuvens durante o dia na região metropolitana de Belém. Previsão de chuva com trovoadas à tarde e chuva à noite. Temperaturas do ar variando com máxima de trinta e dois e mínima de vinte e três graus. No nordeste paraense, céu com sol entre muitas nuvens, previsão de chuva à tarde e à noite. Temperatura do ar com máxima de trinta e dois e mínima de vinte e quatro graus. Na ilha do Marajó, céu com sol e aumento de nuvens pela manhã. Previsão de chuva fraca e rápida à tarde. Temperatura do ar com máxima de trinta e quatro e mínima de vinte e quatro graus. São sete horas e vinte e um minutos. Política em foco. Presidente Michão Temer nega interferência em poderes para reduzir crise com o Supremo Tribunal Federal. Em vídeo publicado nesta segunda-feira, o presidente aproveitou para defender as reformas trabalhista e da previdência da agência rádio web, o repórter Yuri Hudson traz as informações. O presidente da república, Michel Temer, divulgou um vídeo na internet nesta segunda-feira para tentar reduzir o mal-estar com o Supremo Tribunal Federal. No fim de semana, a revista Veja trouxe uma matéria afirmando que o PMDBista teria pedido para a agência brasileira de inteligência investigar a relação do ministro do Supremo e relator da Lava Jato, Edson Fachin, com o dono da JBS, Joesley Batista. Temer negou qualquer tipo de interferência. nenhum poder impõe sua vontade ao outro. Sobre meu governo, o executivo tem seguido fielmente essa determinação. Não interfiro, nem permito a interferência indevida de um poder sobre o outro. Em hipótese alguma, nenhuma intermissão foi ou será consentida. No vídeo, o presidente subiu o tom e defendeu as reformas. Quando havia sinais claros de que as reformas teriam maioria no Congresso Nacional, assacaram contra meu governo um conjunto de denúncias artificiais e montadas. O Estado democrático de direito não admite que as instituições públicas e seus responsáveis cometam ilegalidades sob qualquer justificativa ou motivo. Na democracia, a arbitrariedade tem nome. Chama-se ilegalidade. A notícia no fim de semana fez a presidente da corte, ministra Carmen Lúcia, se manifestar. Ela afirmou que se confirmada a notícia seria um grave crime ao supremo. Nesta segunda, Temer ligou pela manhã para Carmen Lúcia e negou qualquer interferência. À tarde, a presidente da corte divulgou outra nota e disse confiar plenamente nas palavras do presidente da república. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. E o ministro Edson Fachin do STF concedeu mais cinco dias para a Polícia Federal concluir investigação sobre o presidente Michel Temer. Os detalhes com Luiz Fernando Machado. Com a decisão do relator da Lava Jato no STF, ministro Edson Fachin, o inquérito deve estar finalizado até a próxima segunda-feira, dia dezenove, já que não vai ser contado o fim de semana. O prazo para a conclusão do inquérito acabaria hoje, mas a Polícia Federal pediu mais dez dias porque a perícia no áudio gravado por Joesley Batista, dono da JBS, durante encontro com o presidente, não foi concluída. Aberta com base na delação da JBS, a investigação Apura C. Temer cometeu crimes de obstrução da justiça, corrupção passiva e participação em organização criminosa. Até a próxima segunda, a Procuradoria Geral da República, que conduz as investigações, também deve se manifestar sobre um pedido do presidente da República para que o caso seja arquivado. Luiz Fernando Machado para a Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã, economia e finanças. Trabalhadores tem até o dia trinta de junho para retirar o abono salarial referente ao ano base de dois mil e quinze. No Pará, mais de quarenta e uma mil pessoas ainda não fizeram saque. A repórter Brenda Maciel tem as informações. Quem trabalhou de carteira assinada por pelo menos trinta dias em dois mil e quinze tem até o dia trinta de junho para retirar o abono salarial. Um direito de todo trabalhador que está escrito no PIS PASEP há pelo menos cinco anos. O ministro do trabalho, Ronaldo Nogueira, diz que muitos trabalhadores ainda não foram buscar os seus direitos. Só no Pará, são mais de quarenta e um mil. Tem um número considerável de trabalhadores que ainda não retiraram o seu abono salarial. Importante dizer que isso é um direito que o trabalhador tem, esse dinheiro pertence ao próprio trabalhador. Nós procuramos facilitar a vida desses trabalhadores através do acesso ao site do Ministério do Trabalho. Está ali disponível por estado e por município aqueles trabalhadores que ainda não retiraram o seu benefício. Para saber se tem direito a retirar o benefício, o trabalhador pode acessar o site do Ministério do Trabalho no www.trabalho.gov.br ou ir direto no link www.verificasd.mtb.gov.br barra abono. O gerente regional da Caixa Econômica Federal, Hélio Rodrigues, fala quem pode ter acesso ao benefício. Primeiro, ele precisa ter cinco anos de cadastro no PIS. Esse é o primeiro ponto. O segundo, ele precisa ter exercido atividade remunerada por pelo menos trinta dias no ano base, no caso aqui é dois mil e quinze. E a média salarial dele não pode ter sido superior a dois salários mínimos. Então se ele se enquadra nessa situação, ele vai ter direito ao abono salarial. Tendo direito ao saque, ele vai poder utilizar o cartão cidadão dele pra fazer o saque do valor. Pode sacar na lotérica, nos terminar de alto atendimento, nos correspondentes da Caixa, nas nossas agências. Ah, mas eu não tenho o cartão cidadão. Aí ele pode procurar as agências da Caixa pra fazer o saque aí com a identidade, né? Em último caso. O corretor de seguros, Jean Silva, desquechou um processo simples para retirar. Eu precisei só da documentação necessária e eu achei que foi um processo bem simples. Pra mim foi fácil, não foi complicado não. Eloy Salles, administrador, também não teve nenhuma dificuldade. Eu fiz a verificação pelo site da Caixa Econômica, munido com o cartão cidadão, percebi que lá havia saldo pra retirada e na data prevista eu fui até a lotérica e efetivei o saque. Os trabalhadores devem ficar atentos para o prazo de saque até o dia trinta de junho. Quem trabalhou em empresa privada recebe o benefício em agências da Caixa. Já os servidores públicos podem retirar o abono no Banco do Brasil. Nos dois casos, basta levar um documento de identidade. Quem não retirar perde o direito e o valor é devolvido ao fundo de amparo ao trabalhador. Brenda Maciel, Rede Cultura de Rádio. Número de inadimplentes reduz meio por cento, mas cerca de trinta milhões de brasileiros ainda estão com contas em atraso. E a maior parte dos endividados se concentra na região norte. Repórter Marcos Aleixo tem os detalhes. Dados da pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL, divulgados este mês, informam que a inadimplência do brasileiro caiu meio por cento no mês de maio. Mas o número de brasileiros com contas em atraso ainda é grande. São cerca de sessenta milhões. É o caso do motorista Carlos Costa, que até mês passado estava em negociação, mas ele não quer mais saber de dívida. Negociei, paguei a dívida pra poder tirar carro novo, porque senão a gente não conseguia tirar carro novo. Agora tá legal, não tô devendo nada. Sem SPC, sem Serasa, também não tenho mais cartão, não tenho nada, só com tudo no dinheiro. Já a funcionária pública Rafaela Santiago conta que controla as contas e que nunca pagou o mínimo do cartão, por exemplo. Rafaela não faz dívida sem dinheiro, com medo de ficar inadimplente e ir parar no SPC. Eu me organizo, organizo as minhas contas, vejo que eu posso gastar o que eu não posso e vou levando, porque se a gente for fazer negócio de cartão de crédito, as coisas, quando vê, eu botei uma meta que eu só tenho dois cartões de crédito, sendo que um é meu pessoal e outro dou pra minha casa, pra eles usarem. É uma coisa de organização, administração. Se não souber administrar, tu acaba gastando mais do que tu ganha. A economista chefe do serviço de proteção ao crédito, Marcela Cauati, analisa os resultados em todo o Brasil e informa a faixa de idade que mais tem pendências de crédito. Esse número tá concentrado nos brasileiros na faixa entre 30 e quarenta anos, porque é uma fase em que o brasileiro tá começando a adquirir mais responsabilidades financeiras, né? Começa a fazer uma família, começa a comprar apartamento, carro, filhos na escola, enfim, e por isso essa faixa etária é a que tem o maior número de inadimplentes comparado com os demais. São 27 milhões de pessoas inadimplentes entre 30 e 39 anos. O resultado final apontou o norte como a região com mais inadimplentes do Brasil, apesar de uma pequena queda no mês de maio, como detalha a Marcela Cauati. No norte, são cinco vírgula quatro milhões de pessoas negativadas e aí esse número representa quarenta e seis vírgula dois por cento da população adulta. Em termos percentuais, a representatividade é maior no norte de inadimplentes. O menor número é no sul, onde trinta e cinco por cento da população adulta tá inadimplente. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. Cotações do dia. Vamos ver agora os indicadores econômicos desta terça-feira com Luiz Fernando Machado. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou a segunda-feira com queda de zero vírgula oitenta e dois por cento aos sessenta e um mil e setecentos pontos. O dólar comercial apresentou alta de zero vírgula cinquenta e nove por cento e vale hoje três reais e trinta e um centavos. O euro começa o dia valendo três reais e setenta e um centavos. Já o ouro apresenta queda desde a última semana e está cotado hoje a cento e trinta e quatro reais o grama e a poupança com aniversário nesta terça-feira rende zero vírgula cinquenta e sete por cento. Luiz Fernando Machado para a rede Cultura de Rádio. Sete e trinta e um. A seguir no Jornal da Manhã. Paissando representa o estado jogando hoje em Campinas, São Paulo. E para esses fizeram bonito no campeonato de judô na Bahia. É daqui a pouco na noventa e três vírgula sete a gente volta já. ZYD dois três três noventa e três vírgula sete megahertz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Avenida Almirante Barroso sete três cinco. Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábua das Marés. Em Belém, Maré Baixa, oito e quinze da manhã. Maré Alta, uma e trinta e dois da tarde. Em Bragança, Maré Alta, uma e onze da tarde. Maré Baixa, sete e vinte e nove da noite. Em Mosqueiro, Maré Alta, meio-dia e trinta. Maré Baixa, sete e trinta e dois da noite. Em Salinas, Marudá e Algodual, Maré Alta, nove e vinte e quatro da manhã. Maré Baixa, quatro e treze da tarde. Sete e trinta e dois. Esporte. É hora do esporte no seu Jornal da Manhã. E o papão da Curuzu, hein? O Pai Sandu representa o estado do Pará, jogando hoje em Campinas, São Paulo. E paraenses fizeram muito bonito no campeonato de judô na Bahia. Tudo isso e muito mais você vai conferir agora com Alexandre Santos. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Elan Ferreira, aquele abraço pra galera, Joana Melo e ao nosso operador do horário, Paulo Sérgio Pompeu. Momento do esporte amador. Paraenses ganham duas medalhas no Brasileiro de Judô. A reportagem é de Manuel dos Santos Alves. Essas medalhas os paraenses conquistaram no campeonato brasileiro de judô sub-dezoito disputado no último final de semana em Lauro de Freitas na Grande Salvador na Bahia. Uma medalha de prata com a Lohane Pastana e uma medalha de bronze com a judoca Natália Reis. Na classificação do feminino o Pará ficou em quinto lugar. Na classificação geral o Pará ficou com oitava colocação. Esse campeonato brasileiro de judô foi disputado por trezentos e oitenta e quatro judocas de vinte e seis estados do Brasil. O presidente da Federação Paraense de judô Alcindo Campos diz a que se deve a performance desses atletas no campeonato brasileiro. Isso é fruto de 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 um grande trabalho executado junto ao estado junto à união dos professores, dos dirigentes, atletas, para o treinamento intensivo de interseleção, né? E realmente eh isso demonstrou que quanto mais fizermos nossos treinamentos intensivos unidos, né? Para um grande trabalho será satisfatório para o nosso estado. Então com isso nossa federação está muito está muito alegre pelo resultado, a alegria é imensa entre os professores, os atletas, né? E a federação está muito satisfeita pela pelo bem resultado. Manuel Alves para a rede cultura de rádio. Giro pelo mundo da bola. Ontem à noite um jogo pela série C grupo A em Aracaju Confiança e Sampaio empataram em dois a dois resultado bom para o Remo. Detalhe todos os cinco jogos do grupo terminaram empatados. Na classificação os quatro melhores o CSA é o líder com dez pontos na segunda posição Fortaleza também com dez o Botafogo da Paraíba é o terceiro com oito e o Remo continua na quarta posição também oito pontos. Hoje rodada completa pela série B segunda divisão a sétima rodada com destaque para o jogo do Paissandu com o Guarani de Campinas no Brinco de Ouro às sete e quinze da noite. Na classificação o Guarani é o segundo colocado com doze pontos. O Paissandu é o quinto com dez. Futebol feminino amanhã pela quinta rodada campeonato brasileiro da série A dois clássico regional Pinheirense da Vila de Icoaraci e Tunaluso às três e meia da tarde no estádio olímpico com a direção do árbitro Gustavo Ramos Melo da nossa federação paraense de futebol. Remo. O novo treinador do Remo Oliveira Canindé cinquenta e um anos natural do Ceará chega hoje às quatro e meia da tarde para comandar o Remo em substituição a Josué Teixeira. A delegação remista embarca no próximo sábado para o jogo de segunda-feira dia dezenove às nove horas da noite diante do Botafogo da Paraíba em João Pessoa. Na quinta posição na classificação o Paissandu precisa pontuar hoje no Brinco de Ouro diante do vice-líder Guarani para melhorar a sua posição na classificação. O técnico Marcelo Chamusca pretende colocar em campo Emerson, Ayrton, Perema, Gilvan e Peri, Renato Augusto, Wesley, Fernando Gabriel e Leandro Carvalho, Marcão e o Edton Júnior. Nunca é de mais lembrar que o Paissandu vem de duas derrotas consecutivas no campeonato brasileiro. E para finalizar vamos a Campinas com as notícias do Guarani Marcelo Corsado da Rádio FI. Olá, um grande abraço pra você e pro amigo da cultura. Tô chegando com as informações do Guarani, o Guarani que vem de vitória dentro do campeonato brasileiro na última rodada encarando o Paraná Clube no Paraná em Curitiba venceu no Durival de Brito pelo placar de um a zero gol do Brian Samúdio de cabeça no segundo tempo. O técnico Vadão não tem problemas, o time provavelmente de Leandro Santos, Lennon, Diego Jussani, o Genilson e também o Salomão, o Auremir, o Evandro, o Bruno Nazário e o Claudinho, Samúdio e Eleandro no ataque. O Eleandro é o principal artilheiro eh do Bugri na competição, tem três gols marcados, o Guarani que é o segundo colocado da tabela, doze pontos em seis partidas, um abraço pra você, pros amigos da cultura de Belém, Marcelo Corsato, da Rádio FI, pros amigos da Rádio Cultura de Belém. E por hoje é só Alexandre Santos para a Rede Cultura de Rádio. Muito obrigado Alexandre pela sua participação e um bom trabalho pra você. São sete horas e trinta e oito minutos. A seguir no Jornal da Manhã. Hoje treze de junho é dia de Santo Antônio. E você vai conhecer histórias de fé e devoção ao santo casamenteiro e das causas perdidas. É daqui a pouco aqui da noventa e três vírgula sete. A saudade roda o país e só sossega na volta pra casa. Esse é o mundo do caminhoneiro onde a superação vem da paixão pela estrada. Paixão que nos inspira a evoluir em tudo que fazemos para deixar esse mundo sempre em movimento. Ford Caminhões, seu mundo não pode parar. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Tanto que aprendi de amor, show de Fátima Guedes. Muito prazer. Nesta sexta, oito e meia da noite, no Teatro da Paz. Apoio, cultura, rede de comunicação. Se você deseja ter uma vida mais amena e fluida, conheça as terapias alternativas do espaço Namastê. Pathwork, grupo individual, yoga, core energética, vasoterapia, meditação e constelação familiar. Namastê Humaitá, vinte e seis, cinco, sete, fone, nove, oito, oito, três, meia, quarenta e sete, oitenta e sete. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo. No sudeste paraense, céu com sol entre nuvens, não chove, temperatura do ar variando com máxima de trinta e dois e mínima de vinte e um graus. No sudoeste do estado, céu parcialmente nublado, previsão de chuva fraca à tarde, temperatura do ar com máxima de trinta e um e mínima de vinte e três graus. No baixo Amazonas e Calha Norte, céu nublado, anublado, com pouco sol, chove com trovoadas à tarde e à noite, temperatura do ar com máxima de trinta e mínima de vinte e três graus. Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, de segunda a sábado, às sete da manhã, aqui na Cultura FM. Sete e quarenta e um. Educação. O Ministério da Educação divulgou nesta segunda-feira o resultado para o segundo semestre do programa Universidade para Todos ou ProUMI. Para confirmar o interesse na Bolsa, os candidatos selecionados devem comprovar as informações junto à instituição escolhida até o dia dezenove de junho. Nesta etapa foram ofertadas cento e quarenta e sete mil e quatrocentas e noventa e duas bolsas entre parciais e integrais. A segunda chamada do programa está prevista para o dia vinte e seis de junho. O ProUMI oferece bolsas para estudantes de baixa renda em faculdades particulares. A seleção é feita a partir do desempenho no exame nacional do ensino médio ENEM, levando em conta critérios socioeconômicos da família do estudante. Outras informações na internet, no endereço site ProUMI ponto MEC ponto GOV ponto BR. Jornal da Manhã, informação na sua sintonia. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a cada quatro crianças que trabalham na América Latina, uma é brasileira. São mais de dois milhões de crianças e adolescentes com alguma ocupação no país. Conscientizar estudantes da rede estadual sobre o tema foi o objetivo de um concurso de produção artística promovido pelo Fórum Paraense de Erradicação do Trabalho Infantil. Os vencedores foram premiados nesta segunda-feira. Acompanhe na reportagem de Yolanda Kinochita. Depois de dar uma volta pelo centro de Belém, o estudante Matheus Silva expressou em um desenho uma cena que chamou a atenção dele. É que eu meu pai tinha ido lá no comércio. Aí eu tava no ônibus, eu vi uma criança vendendo bombom no ônibus. Já o estudante Davi Gabriel de dez anos demonstrou em uma história a triste realidade de muitas crianças do bairro da Sacramento. Era três crianças, Paulo, Ana e Júlia. Ana, o pai dela não deixava que ela brincasse e não deixasse que ela fosse pra escola e aí o Paulo e Júlia tomaram uma decisão e tentaram ajudar ela de qualquer forma. Me inspira porque muitas crianças na perto de casa, na minha rua, elas trabalham, eh ajudam os pais e às vezes apanham na rua e aí me dá até destreza por causa que não dá pra ajudar, infelizmente. Compor uma música foi a estratégia que a Paloma Farias encontrou para deixar um alerta. Optar pela educação é a melhor forma de combater o trabalho infantil. foi o que a gente vem estudando desde o ano passado que a gente fez um trabalho na escola sobre o trabalho infantil. Tirar mesmo as crianças da rua não pode ficar na rua porque assim não vamos ter futuro, não vamos ter futuro. Matheus, Davi e Paloma foram os grandes vencedores do primeiro concurso de redação artística de combate ao trabalho infantil. Quinhentos e quarenta e cinco trabalhos de alunos de sete a quatorze anos da rede estadual de ensino da região metropolitana de Belém traduziram em textos, sonhos e imagens pensamentos sobre a temática após uma série de debates nas escolas. A representante da Seduc no Fórum Paraense de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Trabalho ao Adolescente de Jane Correa destaca que durante a seleção do concurso foi possível identificar crianças em situação de vulnerabilidade. Dentro dos trabalhos nós conseguimos perceber que tinha crianças exercendo o trabalho infantil. Nós percebemos sim que tem esse amadurecimento que nós conseguimos sensibilizá-los e torná-los também os alunos multiplicadores no seu lar, levando a temática para conversar com seus pais. Segundo a representante do Tribunal de Justiça do Pará no Fórum Paraense de Erradicação, Fabiola Brandão, o pensamento crítico de crianças e adolescentes sobre o trabalho infantil está contribuindo para combater a prática ilegal no estado. Foi uma coisa muito gratificante porque através da arte eles puderam expressar dentro daquele grau de compreensão de desenvolvimento dele a questão do trabalho infantil, de como combater, né? Essa problemática que é tão grave na nossa sociedade. Então, assim, é bem importante isso que eles puderam falar de que forma isso pode ser combatido. Então, é, sinaliza pra gente como as novas gerações estão vendo esse combate e podem se expressar e estar pensando a respeito dessa questão do combate ao trabalho infantil. O último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta que seis vírgula cinquenta e cinco por cento de crianças e adolescentes entre cinco e dezessete anos trabalham no Brasil. Um número de dois milhões seiscentos e setenta e um oitocentos e noventa e três pessoas. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a cada quatro crianças que trabalham na América Latina, uma é brasileira. Só no primeiro semestre deste ano, o Ministério Público do Trabalho recebeu setecentas e quinze denúncias de exploração infantil pelos canais de atendimento e Holanda que nos chita a rede cultura de rádio. Debater a gestão e ocupação de espaços culturais em Belém. Esse é o objetivo de um ciclo de oficinas que pretende envolver gestores e agentes culturais que atuam na capital paraense. Os detalhes com repórter Marcos Aleixo. As duas oficinas que vão ser ministradas em Belém neste mês de junho, a de planejamento e gestão de espaços culturais e a relação com a cidade e também exercício de gestão de espaços culturais são voltadas para quem trabalha diretamente com ações culturais em espaços públicos e com foco em planejamentos de eventos. Como informa a ministrante Elis de Miranda. Com isso a gente pensou em articular esse planejamento urbano aos casarões, as casas de cultura que já existem na cidade, já como uma alternativa a uma política pública de cultura que não existe hoje. Então a tentativa é a gente conseguir no dia quinze fazer uma conversa com gestores das casas de cultura pra pensar como cada uma dessas casas pode estar articulada a uma outra e juntas a gente pode pensar ações de cultura pra cidade e no dia vinte e dois a relação vai ser mais com os usuários da casa que também são artistas, são produtores culturais que circulam por essas casas de artista, casarão do boneco, casa do palhaço, casa da atriz. Em Belém as oficinas acontecem no Casarão Viramundo, um dos espaços culturais da cidade. Como detalhe a gestora Larissa Medeiros. O Casarão Viramundo é a sede de uma associação também chamada Viramundo que nós fundamos no ano passado, no primeiro semestre, que é o resultado já do trabalho de um coletivo que envolve profissionais de saúde, artistas, né? Que também trabalham com lojas artísticas e outras pessoas que estão eh militando pelo direito à cidade, pela arte pública, fazendo teatro de rua e esse coletivo fundou essa associação que trabalha na interseção entre arte, saúde e direito à cidade. E quem estiver interessado em participar da das duas oficinas deve acessar o e-mail holofote virtual arroba gmail ponto com. Repetindo, holofote virtual arroba gmail ponto com. A carga horária é de oito horas e são apenas vinte e cinco vagas para cada oficina. Larissa Medeiros informa o público-alvo. O público-alvo são gestores de espaços culturais, assim como artistas, que todo mundo que tá interessado em discutir essa coisa do direito da cidade e da ocupação da cidade, pessoas que estão também na universidade pesquisando, estudantes de cursos como artes visuais, música, geografia, história, enfim. Mais informações sobre as oficinas no telefone nove oito um três quatro sete sete dezenove. Marcos as informações é a Yolanda Kinoshita. Bom dia, Yolanda. Bom dia, Joana, bom dia, Erlan, bom dia a todos que nos acompanham. Joana, o jeito é respirar, se acalmar e ter paciência, porque o trânsito na capital paraense não está nada fácil. Vamos começar dando informações de um dos piores pontos de Belém, na Augusto Montenegro, o engarrafamento acontece nos dois sentidos da via, mas o pior é no sentido Icaracia e Entroncamento, onde a lentidão inicia a partir da rodovia do Tapanã e segue até a Centenário. A melhor dica que a gente pode dar é o trabalhador acordar mais cedo, isso é o ideal, mas vale lembrar que desde as seis da manhã o tráfego na via já é complicado, mas não tanto quanto por volta das sete horas da manhã em diante. Mas enfim, para quem trafega neste momento pela via, tem as ruas da Yamada e Betânia e até mesmo Arthur Bernardes. Nessas vias o fluxo é lento, mas apresentam mais celeridade que na Augusto Montenegro, que está praticamente parada próximo ao shopping do Parque Verde. Neste momento, um outro ponto engarrafado na capital é a João Paulo II, sentido centro de Belém. A lentidão inicia a partir da rua do Utinga e segue até a Doutor Freitas e depois volta a acontecer entre Angostura e Marise Barros. Na Pedreira, na Avenida Pedro Miranda, o trânsito segue com lentidão no fluxo nos dois sentidos da via entre Marise Barros e Travessa Curuzum. Uma opção nesse caso é a rua Antônia Verdosa e a Avenida Marquês de Erval, que apresentam mais celeridade. Agora na atravessa uma Itá, a lentidão inicia na Antônia Verdosa e segue até a João Paulo II. Uma alternativa para fugir dessa lentidão é seguir pela Marise Barros, que está menos engarrafada. Yolanda que nos cita a rede cultura de rádio. Obrigada pela participação, bom trabalho Yolanda. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. Hoje treze de junho é comemorado o dia do Santo Casamenteiro, Santo Antônio. A data abre as celebrações da quadra junina e para muitos devotos é o momento de pedir uma graça especial. Acompanhe na reportagem de Brenda Maciel. Protetor das coisas perdidas e dos casamentos. Santo Antônio, também conhecido como Santo Antônio de Lisboa ou Santo Antônio de Pádua, foi um freio da ordem dos franciscanos que viveu em Portugal nas primeiras décadas do século treze. Sua canonização foi a mais rápida da história da igreja. Conhecido como um grande pregador, Santo Antônio fez muitos milagres de cura ainda em vida durante seus sermões. No Brasil ele é mais procurado pelos fiéis para encontrar desaparecidos e proteger ou arranjar casamentos. Entre os sacrifícios dos devotos estão as promessas e simpatias de casamento, como as da dona Antônia Almeida. Eu era uma mocinha e eu queria me casar, então eu pedia tanto pro Santo Antônio que eu queria um um bom marido, pedia e aí eu alcancei a graça. Todo mundo que quiser alcançar uma graça tem que pedir com fé, fé que é que cura, a fé que resolve tudo. Se você fizer sem fé, Santo Antônio eu queria que você me ajudasse, que eu me casasse e tivesse um bom marido. Eu tive um bom marido, um filho maravilhoso que eu tenho agora, né? E uma neta maravilhosa e eu sou uma família feliz. Vale a pena você postar no Santo Antônio. Outra devota de Santo Antônio é Danieli Sá, que diz ter se agarrado ao santo para vencer barreiras na vida estudantil. O Santo Antônio também era professor dos estudantes, né? Então eu vivia pendurada em matemática e aí eu me agarrava com o santo tanto quanto eu podia pra poder passar de ano, né? Ele deu certo, sempre funcionou. Até hoje eu tô apaixonada por ele. Fred Gilson, da paróquia Santo Antônio de Lisboa, explica a fama de casamenteiro do santo. O caso mais famoso, sim, que se lembra muito quando se fala de Santo Antônio casamenteiro, é um caso em que Santo Antônio fez um milagre de conseguir o dote pra uma moça que era da nobreza de Nápoles, era da nobreza de Nápoles, mas era pobre, não tinha como conseguir o dote para o casamento. Então essa é uma história, né? Que se conta, que justifica de certa maneira essa forma de santo casamenteiro, mas existem outros episódios que nós podemos encontrar na vida de Santo Antônio que não são tantos milagres, mas formas de ajudar alguém que estava em dificuldade no casamento. Hoje, dia treze, vai ter uma procissão saindo às seis e meia da tarde da capela que fica na rua dos Tamóios, em frente a Batista Campos e seguindo até a Igreja Matriz, que fica na rua Fernando Guilhom, entre Padre Eutíquio e Doutor Moraes. O Arraial é na frente da nova Igreja Matriz, com shows musicais e vendas de comidas típicas. Brenda Maciel, Rede Cultura de Rádio. Você ouve Jornal da Manhã, pelas casas de rádios Cultura FM e Onda Tropical. E para comemorar o dia do santo casamenteiro, hoje tem festividade em Ponta de Pedras, na Ilha do Marajó. O correspondente Francisco Moraes conta os detalhes da programação em homenagem a Santo Antônio. Nesta terça-feira acontece a festividade do glorioso Santo Antônio, que acontece há mais de cem anos aqui do município. A programação iniciou dia primeiro de junho com a procissão fluvial, vindo da localidade Sítio do Carmo, no Rio Glória, com procissão pelas ruas da cidade e a chameamento do mastro, símbolo da festividade. Neste dia treze, haverá a celebração da Santa Missa, às nove horas da manhã, na rua Capitão João Tavares. Haverá ainda o quebra-jejum para melhoridade com a oferta de pães e bombons para as crianças. Às dezessete horas acontece a procissão, percorrendo as ruas da cidade. Francisco Moraes de Ponta de Pedras, Rede Cultura de Rádio. São sete horas e cinquenta e seis minutos. O Jornal da Manhã desta terça-feira, treze de junho, fica por aqui. Na apresentação, Erlan Ferreira. E Joana Melo. No áudio e gravação, Paulo Sérgio, Antônio Araújo, Ivo Souza e Valdecir Oliveira. Na produção, Bebel Chaves, Lucélia Fernandes e Joana Melo. E os estagiários, Gilmar Prete, Tayane Martins, Lorena Reis e Rodrigo Avelar. Edição Luiz Fernando Machado e Cássia Nascimento. Chefia de reportagem, Cássia Nascimento e Fabrício Matos. Coordenação de jornalismo, Alexandre Lins. Coordenação operacional, Adler Souza. Direção de rádio, Berto Fares. Direção geral, Adelaide Oliveira. Vem aí, o Conexão Cultura. Outras notícias a partir das dez da manhã no Informe Cultura. E também nas redes sociais, no Twitter, arroba portal cultura e no Facebook ponto com barra jornalismo cultura. Um bom dia pra você. E uma ótima terça-feira. Jornal da Manhã, uma realização da Central Cultura de Jornalismo. Cultura, rede de comunicação. Jornal da Manhã.